O que é o campeonato? O Nuno Álvares, focando nessa situação, é uma equipa que tem evoluído bem durante o campeonato. Neste momento apresenta-se uma equipa mais coesa, uma equipa mais organizada, uma equipa com mais uma ou duas opções na sua equipa que lhes trazem também opções válidas e isso faz com que nós olhemos para a equipa de forma diferente. Se o Nuno Álvares tivesse começado com esta dinâmica todo o campeonato, estaria com certeza noutra posição que não é aquela em que está neste momento. Portanto, e é com esse foco e com essa atenção que nós estamos a preparar este jogo, porque não é um jogo fácil, quem pense isso tem totalmente enganado, porque é sempre uma equipa que dá muito trabalho e que dá muita luta aos seus adversários. Aliás, os últimos resultados isso indicam e isso fazem-nos refletir. Portanto, nós estamos preparados para jogar este jogo como todos os outros que temos feito até agora, com o máximo de intensidade, com o máximo de seriedade, com o máximo de ambição e respeito pelo nosso adversário. Nós queremos atingir patamares elevados, nós olhamos para os objetivos que já temos alcançados desde o início da época e estão de acordo com aquilo que nós queremos atingir. Mas nós queremos mais, como nós estamos sempre a dizer, nós queremos mais, nós queremos seguir para uma classificação ímpar deste clube na fase regular e para isso temos que ganhar jogo a jogo e este é o jogo mais importante das nossas vidas, como nós estamos a dizer, porque é o próximo e queremos estar bem. Como é que descreve esta Liga Placar 2021-2022? Para mim é uma das mais competitivas de sempre. Nós temos uma Liga muito equilibrada, reflexo disso é olharmos para a tabela classificativa. Basta olhar e ver quais é que são os clubes que podem lutar para o terceiro lugar, quais é que são os clubes que podem lutar pelo play-off, quais é que são os clubes que estão a lutar pelo play-off e ao mesmo tempo pela manutenção, qual é que é o clube que se pode dizer que já está condenado. É complicado, é complicado, porque nós podemos dizer sempre que os últimos classificados podem ter mais dificuldades, sim, claro, podem ter mais dificuldades, mas ninguém vai dizer que já estão mortos ou que já estão condenados a descer. Não, porquê? Porque matematicamente ainda tudo é possível, há muitos jogos entre essas equipas todas e isso reflete o que este campeonato está a trazer, que é um equilíbrio entre as equipas, uma luta entre as equipas para se posicionarem nas melhores classificações ou naquilo que é esperado, para poderem estar confortáveis, porque nós, se formos olhar para a tabela classificativa novamente daquilo que estávamos aqui a falar, olhamos para os pontos que as equipas têm desde o 6º até o 12º ou o 14º e todos têm capacidade para subir e não descer, ou estar nos play-offs, ou descer de divisão, portanto está uma grande embrulhada ainda nessa fase da tabela. E isso reflete também a competitividade. O facto do Benfica e do Sporting já terem perdido esta fase regular também reflete que nós, as outras equipas, que não as ditas duas grandes, estamos a fazer um bom trabalho todos e estamos a dificultar mais a vida às equipas como o Sporting e como o Benfica. E isso também é reflexo do que a liga está mais equilibrada. E a tendência será sempre, com a redução para 12 equipas para o ano que vem, também vai fazer com que os jogadores se distribuam de forma mais concentrada pelas equipas da 1ª divisão, tendencialmente, e isso faz com que o jogo também aumente. A aposta dos clubes também em melhores jogadores estrangeiros, tudo isto faz crescer a liga. E o aparecimento também, a concentração dos formados localmente e dos portugueses em maior número, em menos equipas, claro que isso vai potencializar os plantéis e depois daí também vai potencializar as equipas. O que vai obrigar também a que as equipas se estruturem melhor, que os treinadores também melhorem, que as equipas se estruturem mais profissionais na forma como encaram o treino e o número de treinos e a forma como se apresentam nos jogos. Porquê? Porque se torna difícil. Quem não tiver essa capacidade de treinar como uma equipa profissional de manhã e de tarde, ou ter mais sessões de treino, claro que vai ficando com algumas dificuldades, pelo menos é o que eu estou a ler desta liga, como me perguntou, desse equilíbrio desta liga, que é cada vez as equipas que estão mais profissionalizadas ou que trabalham mais com os turnos de manhã e de tarde e que têm equipas que fazem trabalho complementar e que fazem trabalho suplementar, de treino físico específico e orientado para os jogadores e também mais trabalho de campo que estão a aparecer com mais capacidade de jogo. Quatro jogadores desta equipa que lidera foram chamados à seleção de Sub-21. Isto reflete também o trabalho na formação que está a ser feita aqui? É assim, reflete o trabalho que está a ser feito aqui no Elétrico, mas acima de tudo a qualidade dos jogadores e o trabalho que foi feito com esses jogadores nos seus clubes quando tiveram a fazer formação, porque a maioria desses jogadores, aliás todos esses jogadores, já vieram séniores para o Elétrico. Tem a ver com a continuidade que nós damos no trabalho dos séniores e no desenvolvimento da sua capacidade enquanto séniores, mas tem muito a ver também com o trabalho que foi feito nos seus clubes durante a sua formação e que os miúdos estão a aparecer com imensa qualidade. Esta também é uma forma de valorizar as equipes nacionais, à semelhança daquilo que dizia para a próxima época, haver uma aposta muito forte também, não só na importação, mas também valorizar o mercado nacional. Sim, mas essa aposta também tem sido feita. Nós claramente somos uma equipa que aposta no valor jovem português, porque nós temos quatro jogadores que são convocados para a seleção sub-21, temos um jovem brasileiro que fica convocado para a seleção brasileira, portanto, isso demonstra que o trabalho que está a ser feito é um trabalho de qualidade, mas acima de tudo que os miúdos que vêm são miúdos com qualidade, com ambição, com querer, que têm capacidade para crescer e estão a conseguir integrar bem os séniores e estão a conseguir jogar, estão a conseguir ter minutos. Nós temos quase todos os jogadores da nossa equipa têm quase 400 minutos, ou mais de 400 minutos na liga. Não estamos a falar de um jovem de 20 anos ou 21 anos que chega e que vai jogar 50, 60 minutos durante a época, ou 70 minutos durante a época, porque joga 5 minutos por jogo. Não, estamos a falar de miúdos com 20 anos, 21 anos, a jogarem 20 minutos por jogo, que é a média normalmente dos jogadores da equipa. E isso faz toda a diferença, faz toda a diferença no seu crescimento e depois faz toda a diferença também na capacidade que nós temos de rotação no plantel e de estarmos bem. E de estarmos bem. E aí